Boa tarde, bem-vindos ao WebPalestra de hoje, cujo tema é saúde mental, como se cuidar durante a pandemia. Eu sou Thalita, trabalho aqui na equipe do Núcleo de Telesaúde, na equipe de Teleeducação, e nós temos o prazer de recebê-los em mais uma WebPalestra, para a gente estar aqui dialogando diante desses dias tão difíceis que a gente está vivenciando, né? Então, aqui o Núcleo de Telesaúde vem desenvolvendo essa agenda semanal com essas temáticas. Vocês podem conferir no nosso portal, que inclusive já está no chat, tem um chat que a gente está acompanhando aqui com vocês, mas daqui a pouco a gente pode colocar novamente o link do nosso portal. Essa Web está sendo gravada, então posteriormente ela vai ser publicada no nosso canal, no canal do YouTube. Para quem, por leitura, não conseguiu assistir hoje, participar ao vivo, vocês podem indicar que assistam posteriormente o nosso canal. E o nosso palestrante hoje é o doutor Gustavo Arribas, ele é médico-psiquiatra, e estamos também com uma representante da área técnica da saúde mental, da gerência de saúde mental, a terapeuta ocupacional Márcia Neto. Não está dando para vocês enxergarem agora, mas no momento da discussão a gente expande aqui para vocês enxergarem todos os participantes, porque a gente está seguindo as orientações da distância, né? E por enquanto eu dou sem máscara, mas daqui a pouco eu coloco a máscara, e o doutor Gustavo vira para vocês compreenderem bem o que ele tem para compartilhar com a gente hoje, tá bom? Então, desejo a todos um momento de reflexão, que a gente aprenda muito nessa web palestra de hoje, e passo a palavra para o doutor Gustavo Arribas. Muito obrigado, né? Eu quero agradecer mais uma vez a Tele Saúde, né? Sobre essa questão tão relevante, né? Cuidando da nossa saúde mental, né? Durante essa pandemia. E esse momento, né? Eu dedico principalmente aos profissionais de saúde, né? A todos os profissionais de saúde, de alguma forma, estão prestando cuidado, né? Durante esse período de pandemia. E minhas saudações também, né? E agradecimento também aos profissionais que estão na linha de frente, né? Que tanto se expõem, que tanto se desgastam, né? Emocionalmente, principalmente, para cuidar, né? De cada pessoa, de que possam continuar com amor, né? Cuidando, com dedicação. Porque a gente sabe que um dia pode ser um parente nosso, pode ser um familiar querido, muito querido. Que a gente seja profissionais com amor ali na frente, tá bom? Eu vou estar tirando a máscara, né? Respeitando a regra de violência. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. chegar claramente para todos, tá certo? Vamos lá. Primeiro passo importante, né? Que a gente vai estar falando de algumas definições que são extremamente importantes durante essa pandemia. Só um instantinho a todos, eu peço, só um instante, eu localizar aqui o outro artigo, eu quero compartilhar com vocês, tá? Existem vários artigos sobre essa temática e é interessante comentar, vamos lá. Achei. Bem, primeiramente os objetivos de nosso encontro hoje. É trazer algumas definições que são relevantes. Segundo, falar sobre os cuidados com o nosso EPM, para quem não sabe, EPM é equipamento de proteção individual. Terceiro, é falar sobre as estratégias para se proteger e, por fim, o nosso objetivo final é falar sobre as orientações para a saúde mental durante a pandemia. Com cuidado. Então, é importante. Primeira definição, né? Quando a gente se refere a se a população, um termo que a gente tem que usar com coerência é sobre as pessoas com o COVID ou pessoas com o coronavírus, tá? Devemos evitar estigmas como casos de coronavírus, vítimas ou famílias do coronavírus, adoentados. Por que isso? A gente tem que evitar esses termos ou de argônio. Porque isso deixa, perde a individualidade do sujeito. Nós não devemos olhar uma pessoa, um ser humano, como um COVID, e sim uma pessoa que está temporariamente com o coronavírus, tá? Isso é importante porque a gente não fala da doença. O indivíduo não é uma doença. O indivíduo está com uma doença. Então, a correção desse termo, pessoas com o COVID-19 ou sarco-alvírus ou com o coronavírus é mais pertinente do que chamar adoentados, vítimas, porque isso tira a individualidade do sujeito e isso faz o sujeito deixar de ser o indivíduo para ser uma coisa ou uma estatística. Uma outra coisa importante é a gente falar que esse perfeito ou estão se recuperando. A gente não deve dizer a pessoa está com o coronavírus daquela forma fatídica que vai ter o coronavírus e vai morrer. Eu acho que vocês devem ter ouvido, ouvido, falado, lido, muito sobre as vítimas e concentrar muitas informações sobre as vítimas fatais, né? Vamos botar assim as pessoas com o coronavírus que vieram a falecer. Eu respeito, saudar isso, mas a gente também tem que falar daqueles que estão em tratamento e estão se recuperando. e o mais importante, que é a última definição, essas pessoas retornarão para as suas famílias e suas comunidades. Esses três pensamentos já mudam muito a nossa forma de sentir e se comportar diante dessa pandemia. Então, a gente começa primeiramente falando que falem das pessoas que estão com o COVID-19, falem que elas estão em tratamento e estão se recuperando, falem que elas retornarão para as suas famílias e para a sua comunidade. Por quê? Porque isso gera esperança. O pensamento positivo gera, como eu vou falar na frente, substâncias que vão proteger a gente contra esse coronavírus. E aí, falando dos cuidados com o EPI, o que é que a gente precisa saber? muito cuidado, gente, com o equipamento de proteção individual. E aí, como todo mundo sabe, o equipamento, depende de onde você trabalha, são máscaras, luvas, óculos, o gorro, o propel, aquele macacão, tem vários instrumentos. Mas aí, eu vou falar de me concentrar tanto nisso, eu quero me concentrar no EPI, que eu acho que é o mais importante nesse momento, que é o EPI interno, que é a nossa saúde mental. Mas aí vai o alerta, muito dos profissionais de saúde, gente, que estão se contaminando, não quando se parametrizam, quando vestem o EPI, mas sim quando tiram. Eu sei que não é um costume, a rotina de muitos, principalmente aqueles que não trabalham na UTI ou na terapia sem intensiva, estarem colocando todo aquele equipamento e estarem tirando. Mas o fato é que, infelizmente, muita essa contaminação ocorre quando você tira o EPI e vai o alerta para os profissionais. Não é só o EPI completo, a máscara como você tira, a lavagem das mãos com água e sabão ou com álcool gel, o óculos de proteção, o corpo. Então, muito cuidado para que sua mão não leve o vírus para o seu rosto, para a sua face e venha de contaminar. Outro fato importante do EPI é que muitos profissionais de saúde se contaminam pelo contato. a gente sabe disso. Infelizmente, nós temos contato com quem trabalha na UTI com secreção, com saliva, com as superfícies. E isso fica na mão, no braço, no pescoço do profissional e é perigoso quando ele vai tirar esse EPI. Tem que se cuidar também nesse sentido. Mas, bem, passando esse alerta, o mais importante que eu queria começar agora com vocês é falar sobre o cuidado com o EPI interno e cuidado com o biopsicossocial da sua vida, que é o biopsicológico, emocional e o social da sua vida. Não adianta você se preocupar só com o EPI externo e você não se preocupar com o seu EPI interno, porque a proteção individual emocional é extremamente importante. Bem, e aí quais são as estratégias de EPI que a gente pode desenvolver? Primeiramente, eu dividi em duas partes, tá? Uma estratégia seria cuidar de você e a outra seria outros cuidados. Quando eu falo, eu vou dividir esses dois, equipamentos de proteção individual internos em essas duas partes, cuidando de você e cuidando do outro ou desse território ou do social como você queira chamar. E aí quando eu falo, né, cuidando de você ou cuidar de você, eu falo da sua mente, do seu emocional e do seu corpo. E aí vocês vão pensar assim, ah, eu já sei tudo que o senhor vai falar. Eu já li, todo mundo vai falar aquela questão da alimentação saudável, todo mundo vai falar o que sempre se refere. Mas eu não quero falar sempre o que se refere. Apesar de repetir, isso é extremamente importante na educação e saúde para que a gente vença uma coisa extremamente poderosa que é a cultura. A cultura que muitas vezes nos deseduca sobre a proteção diante de uma pandemia. Mas eu vou falar algumas coisas que talvez alguns saibam, mas a maioria eu creio que não sabe sobre como fortalecer o seu emocional. Então, cuidando de você, a primeira parte seria a sua mente. E aí eu trago, né, alimente a sua mente. Como? Cuidado com as notícias que você lê. Né, busque sempre informações claras, concisas e científicas, de órgãos oficiais. isso é extremamente importante. Vários estudos, inclusive que eu trouxe na última palestra na segunda-feira, de artigos chineses, de publicações, o lance de sacada, que mostra, né, o profissional ou a população que tem acesso a informações oficiais, científicas, ele reduz o medo e a ansiedade, né, e vem com o seu estigma. Tem alguns sentimentos que vêm junto, né, o tédio, a raiva, a frustração e a solidão. E aí vai a dica, vamos perguntar outra vez, mas eu devo ver, eu devo mostrar, eu devo falar sobre isso e a recomendação que eu faço, né, cientificamente é, você sim, deve procurar informação, se atualizar sobre como está essa pandemia, mas buscando só em órgãos oficiais e científicos. E é o tempo que eu devo buscar isso, no máximo uma vez por dia, Se você é da área de saúde, eu sei que é difícil não falar sobre isso, pesquisar sobre isso, mas procure, né, evitar o excesso de informações sobre isso, porque isso vai adoecer a sua saúde mental, isso vai gerar um impacto, uma impregnação, como se fosse uma tatuagem emocional na sua mente, que ficará mais difícil e vai vulnerabilizar você para adoecer. Outro ponto importante, assista e leia coisas engraçadas, aí você pode dizer, por quê? Porque isso aumenta o sistema imune. gente, quer dizer que eu leio uma coisa engraçada, assisti uma piada, um vídeo, aumenta o sistema imune? Aumenta. E eu vou mostrar para vocês os artigos que falam sobre isso. Terceiro, pratique a solidariedade ao próximo, isso aumenta o seu bem-estar emocional. Solidariedade ao próximo, sim. Respetando as regras, de vigilância, cuidados, autocuidados, né, mas você pode praticar solidariedade à distância, você pode praticar solidariedade ouvindo a pessoa, acolhendo aquela pessoa, né, dando algo que aquela pessoa precise naquele momento. E você não perceber, as pessoas não precisam de uma questão monetária, as pessoas precisam de atenção, de carinho, de acolhimento. Isso é extremamente importante. E aí vai alguns artigos, veja, que falam sobre isso. Na universidade, isso não importa, né, um psiquiatra chamado Dr. William Frye, na década de 60, já falava sobre essas coisas engraçadas, ou o sorriso. Ele mostrou que, se você fizer um sorriso 20 segundos, certo, intenso, e aí você vai dizer, ah, mas eu não tenho motivo para sorrir. Não importa, os estudos mostram que sorrir de forma intensa durante 20 segundos, mesmo que não seja espontâneo, mas sim forçado, isso aumenta, duplica a atividade cardíaca. O riso, né, o sorriso, ele reduz, né, as doenças infecciosas respiratórias. Opa, peraí, o coronavírus causa doença respiratória. Veja, na década de 60, Dr. William já trazia isso, você sorriu. O sorriso aumenta, né, as endofinas e reduz a dor. A dor, por quê? A dor, porque a gente sente dor. Um dos sintomas do coronavírus é tosse, rinorrea, febre, dor no corpo, padilha. E aí, Dr. William já traz isso. Mas vamos lá. Outro pesquisador muito famoso, Dr. Lee Berker, na Universidade de Loma Linda, na Califórnia, também traz isso, na década de 90, no século XX, XXI também, e fala que as emoções e os diferentes comportamentos determinam, influenciam o impacto do nosso corpo. A resposta do organismo ao sorriso, repetitivo, é semelhante a um exercício físico também. E os hormônios estressores reduzem o sorriso. E aí, veja, eu só vou, não vou colocar tudo desses dois autores, mas eles trazem algumas coisas que eu acho que é bem pertinente, pontual. Por que ler e assistir coisas engraçadas? Não é só para alimentar a sua mente, mas que você sorria. Aqui, Dr. Lee, ele fala do sorriso durante três minutos. Dr. William, foi 20 segundos. Mas, o que a gente sabe sobre sorrir? Quando você sorrir, você aumenta a salivação, essa salivação, ela desce pelo tubo gastrointestinal, pelo seu estômago, pelo seu esôfago, e isso vai estimular os leofócitos, os leofócitos, ter a insulina natural killer a destruir o vírus. Outra coisa importante, que esses autores, em outros autores, vários artigos que você pode botar sobre isso, quando você vê algo engraçado, além de liberar endorfina, você vai liberar outras substâncias, como serotonina, dopamina, noradrenalina, e elas também vão dar analgesia, uma sensação do bem-estar. Consequentemente, o mundo da artista indestralismo, a sensação, uma alta avaliação ruim do seu estado físico-emocional, aumenta o risco de provê-lo, faz os graves de coronavírus. E aí, quando você saliva, seja através de um sorriso, seja através de uma mastigação, perfeita, você também estimula que o vírus, que possa se acumular nas suas vias aéreas, desça para o estômago e a acidez do estômago destrua o vírus. Quando você sorrir, por ver algo engraçado, ou sorrir forçadamente, você também expulsa o vírus dos seus vias aéreas. Quando você sorrir, você aumenta, fortalece a musculatura respiratória e você não vai fazer com que o vírus desça para os alvéolos e interfira na sua oxigenação. Por fim, quando você sorrir, você provoca uma vasodilatação em seus vasos, em suas artérias, em suas veias, fazendo com que o pulmão, o oxigênio que entra pelo pulmão, oxigênio melhor o teu sangue, consequentemente, você vai ter menos falta de ar durante o coronavírus. Então, vários artigos desde a década 60 já têm clare esses benefícios. Então, independente, eu sei que talvez muita gente agora não tenha motivo para sorrir, mas tenha certeza, forte o seu sorrindo, porque isso vai fazer muito bem, vai te proteger, vai liberar a endofina e você, de certa forma, vai estar se protegendo. Vamos lá. Continuando, alimentando a sua mente, o que você precisa mais saber? Certo? Estimule a gratidão dentro de você, isso ajuda a focar no presente. E aí, um dos pontos que a gente sempre fala, na psicologia médica, nas terapias, com os pacientes online, presenciais, que quando você foca no presente e fazer muitas projeções para o futuro, ah, quando passar a pandemia, eu vou fazer isso, vou passar... Não, foque agora aqui no presente e seja grato. Ah, grato porque você tem uma família, pelo teu mar, grato porque você está aí, podendo interagir com a gente, grato porque você acordou hoje, porque você teve algo para se alimentar, grato pela própria vida. Porque muitos hoje, não acordaram, muitos hoje passaram mal, mas até que eles também, seja grato pelo profissional que ele atendeu. Estimule a gratidão em você com um sentimento tão positivo que foca você aqui no presente e também em gerendorfinas, neurotransmissores e vai dar uma sensação de bem-estar e, consequentemente, o seu sistema imunológico vai melhorar. Cuide de você e peça ajuda. Isso é um ponto fundamental, veja, a gente vê muitos profissionais de saúde que não pedem ajuda. Eles muitas vezes sofrem, adoecem e muitos que já adoecem, eles falaram, poxa, eu devia ter pedido ajuda antes. Possam, o próprio corpo, o desgaste, continuam trabalhando, mesmo com sintomas gritares, continuam trabalhando, mesmo com o adoecimento mental, com o sofrimento emocional, porque precisam e porque não podem, teoricamente, culturalmente, por ser profissional em saúde, adoecer. Mas aqui vai a dica, peça ajuda, porque a dor, a emocional, física, não importa, acontece em qualquer um de nós e a gente pode pedir a vida e deve. Isso vai ser uma forma de prevenir situações piores. Outro ponto, elogie você e os outros profissionais. Isso vai melhorar a sua autoestima e a solidariedade. Como elogiar a mim mesmo? A gente ouve tantas coisas, se emprenha pelos ouvidos, tantas informações. como foi a última vez que você escovando seus dentes, cabelos, você na frente de espelho, se arrumando para a metazã, para vestir naquela roupa, se elogio, dizendo, poxa, você é um bom profissional, você vai ter um excelente dia hoje. Poxa, como você está bonito, você está bonita. Isso é extremamente importante para a sua autoestima. Elogio o outro. Como é difícil hoje, as pessoas, não sei que estão sem dormir, estão desgastadas, mas se você chega, poxa, você está tão bonita hoje, você está tão bonito hoje, isso é uma prática que estimula o bem-estar social e o profissional também que vai estar ali vai sentir, poxa, eu estou tão cansado hoje, mas vou receber aquele elogio, vou me dar o meu melhor, vou me esforçar um pouco mais. Vamos lá, cuide do seu corpo, faça pausas e descanse entre as atividades. Isso é extremamente importante para o seu bem-estar físico e emocional. Muitos profissionais não fazem falta somente na linha de frente. Ficam com receio de tirar o EPI e colocar de novo, mas aí vai a sugestão. A cada duas horas de trabalho, gente, tem que parar pelo menos cinco, dez minutos para você descansar. Tente relaxar, põe alguma coisa engraçada para você assistir, tente pensar numa música, algo que faça você descansar. Porque você cansado físico e emocionalmente vai aumentar a sua vida atenção e você pode até cometer um erro ou destratar alguém pelo cansaço físico e emocional. Faça exercícios físicos toda semana. O exercício físico aumenta a imunidade. Estudos mostram que um idólogo, por exemplo, que faz a atividade física, a resposta terapêutica ao tratamento, seja de cardiovasculares, seja diabetes, seja até de um pariu depressivo, ele é muito melhor. Até chegando casos de reduzir ou diminuir ou tirar a medicação. Por quê? Porque a atividade física não trouxe um benefício físico, mas emocional, porque aumenta a serotonina, dopamina, consequentemente, diminui a ansiedade e diminui também a tristeza. cuidado com a alimentação. E aí vai uma dica também nessa época de coronavírus. Como todos bem sabem, o coronavírus é um vírus de RNA com a capa de vitoproteína e é um vírus que adora o meio ácido. E aí, alguns dizem, alguns pesquisadores, que falam que o ser humano nasce alcalino e termina ácido. E essa acidez é um meio favorável para a proliforação do coronavírus. Então, cuidado com o seu tipo de alimentação. Se está sendo máscara, industrializada, refrigerante, comida, os famosos lanchinhos, porque isso vai acidificar o seu corpo, transformando ele num ambiente favorável para que o coronavírus penetre na célula, se multiplique e atinja outros indivíduos ao seu corpo também. Então, muito cuidado. Vamos lá. Estratégias. Outros cuidados. aí, eu divido três partes, gente. Cuidado com o social, cuidado com o seu trabalho, cuidado com a comunidade. Como assim? Não é para que eu seja cuidado como profissional de saúde? Sim. Mas todos nós somos responsáveis pelo nosso social e trabalho. Vamos lá. Alimente seu social. Como? Conecte-se com seus familiares e amigos, gente querida. Isso vai aumentar seu bem-estar social. Uma das coisas que mais se falam nos artigos publicados pela revista Lancaster Tagreter e artigos chineses mostrando, demonstraram o quanto os profissionais de saúde estavam preocupados com as informações que eles não achavam que eram claras, científicas ou verênicas, mas principalmente com seus familiares. A gente sabe do risco que os profissionais têm na frente de poderem se contaminar e contaminar outras pessoas. e muitos nessa hora estão sofrendo. Tiveram que alugar espaço para ficarem distantes ou mandar seus filhos, seus pais para lugares mais protegidos para poderem ficarem tranquilos para chegar em casa, tomar o banho e não contaminar mais ninguém. Esses profissionais têm realmente todo o direito de terem apoio e se sintam realmente valorizados porque vocês são os verdadeiros heróis. Mas não deixem, gente, de se conectar com as famílias. Existem vários sites que podem ser acessos. Na China, eles usavam muito sites engraçados como o TikTok e tantos outros que você pode mandar vídeos para interagir com sua família. Então, não perca. Transforme esse isolamento social, físico, no isolamento social e emocional da sua vida. Outro. Adapte-se à diversidade funcional. Novas habilidades ajudam a superar problemas físicos e emocionais. E aí vai uma dica. A ciência já mostra há muito tempo. Você estimula novas habilidades na sua vida. Você pode pintar, costurar, escrever, desenhar, fazer alguma língua. Isso vai estimular os seus cérebros não só para evitar doenças imunológicas e degenerativas como Alzheimer, mas também estimular o seu sistema imunológico e dar uma sensação de bem-estar e prazer. E fazer a sua mente focar em algo produtivo e não algo destrutivo com as informações do coronavírus. Então, tentem aproveitar esse momento. Ah, mas o que eu posso fazer? Crie, veja algo dentro de você que você gosta e você sinta que pode fazer para se ajudar. Terceiro, faça parte de uma rede de solidariedade. Isso vai estimular a sua saúde mental e a nossa. Por que é tão importante? Porque nessa solidariedade a gente foca na solução de problemas. Com a solidariedade a gente faz um bem social. Isso também traz para a gente um retorno social. Porque a partir do momento que a minha comunidade, o meu território, ele está sendo ajudado comigo, eu também, de certa forma, estou sendo ajudado. Então, vários estudos mostram que praticar a solidariedade transforma a sociedade no melhor bem-estar social física e emocional para as pessoas. Aqui vai um algum artigo que eu já conheci no Xang e publicado agora em fevereiro, que ele fala com algumas metas para a saúde mental durante essa pandemia. A implementação de serviços e avaliação de saúde mental, que é importante, nós temos hoje a nossa rede de atenção psicosocial aberta em todo o território do estado de Pernambuco para acolher as pessoas em sofrimento mental e os profissionais. Para além disso, nós temos dentro das unidades hospitalares que têm atendido na linha de frente o coronavírus, e elas também estão se organizando em núcleos de apoio psicossocial, com a presença de psicólogos, de assistentes sociais, de tratados educacionais, médicos, para apoiar aos profissionais ou colaboradores que estão atendendo na linha de frente. Segundo, apoio e tratamento para as pessoas em sofrimento mental. Nós temos aqui na Secretaria um núcleo de apoio e tratamento de cuidar dos servidores, não só dos servidores, mas principalmente das suas famílias também, para que as pessoas possam se ter acolhido. E entenda bem, o tratamento não é só medicamento. Muitas intervenções psicossociais mudam a história do sofrimento da pessoa sem precisar chegar necessariamente a uma medicação. Mas aí é uma que você precisa também se cuidar. Terceiro, desenvolvimento de serviços para o atendimento. Como eu já falei, alguns dos serviços estão sendo envolvidos para o apoio aos profissionais de saúde, bem como aos familiares, para que possam sentir-se acolhidos. Outro artigo fala o seguinte, algumas coisas importantes, que a psicoeducação à distância, essa que nós estamos fazendo, usando aplicativos, programas, software, ajuda muito a diminuir o sofrimento mental. Mídias eletrônicas também com matérias gratuitas, ensinando sobre saúde mental, também estão sendo disponibilizadas para que vocês bem saibam. Publicações científicas ajudam também a diminuir essa ansiedade. Serviços de aconselhamento online, nós já temos dentro dessa rede de solidariedade, o Conselho Federal e Regional de Psicologia está aí respondendo, nós temos psiquiatras também fazendo acendimento online, a RAPS, a rede de atenção psicossocial, somente nos centros de atenção psicossocial, como o CAP, também está disponível esse atendimento online, via telefone, via e-mail, para que possa apoiar não só a população, mas ao profissional também de saúde que está na linha de frente. E aí, cuidando do seu trabalho, porque isso aí vai não só para os profissionais de saúde, mas também para os gestores das unidades de saúde, os gestores, os gerentes de alguns setores que trabalham diretamente com o COVID. Primeira coisa, veja, faça rodízio entre os ambientes estressores. Vários artigos que eu achei, para que esse rodízio entre os profissionais, entre os setores, principalmente no setor estressante, como a linha de frente do coronavírus, da alcoolínea, para setores menos estressantes, ajuda o profissional a ter uma qualidade de saúde física e emocional maior. Profissionais que passam muito tempo na linha de frente, eles, de alguma forma, vão adoecer. Então, é importante a gente estar sempre olhando para isso, esse rodízio, é extremamente importante. Profissionais menos experientes devem trabalhar junto com profissionais mais experientes. Isso ajuda, certo? Isso promove procedimentos mais seguros para o cuidado com os pacientes. É muito comum que os mais novos, quando chegam nas unidades, serem colocados na linha de frente. E aí, eu quero dizer para vocês que isso não pode ser assim. Você deve mesclar profissionais mais experientes com menos experientes trabalhando junto para que os procedimentos possam ser fortalecidos. Terceiro, um sistema de apoio e boa relação entre os colégios. Isso vai melhorar muito o ambiente de trabalho. E aí vai para os profissionais que atendem. Gente, eu sei que muitas vezes as pessoas estão cansadas, estão sendo bem, estão estressadas, mas tem que, ao mínimo, aumentar a sua tolerância e a frustração, aumentar a sua boa relação com os colégios de trabalho, elogio, dê um bom dia, parabenize pelo procedimento também. Isso faz uma diferença muito grande, porque no meio desse caos, as pessoas estão esquecendo de olhar e agradecer pelo trabalho e minha equipe que estão sendo feitas ali, por cada um dos profissionais. com relação cuide da sua comunidade. Gerecia a saúde mental de seus pacientes e da comunidade. Isso reduz a ansiedade e a depressão. Vários artigos que eu li mostram sobre isso. Se você dá o apoio emocional ao paciente com coronavírus, ele tem uma grande chance de não haver ansiedade e depressão, porque caso isso aconteça, eles já vão piorar do quadro, porque, como eu falei, a ansiedade e a depressão aumentam, as toxinas radicais livres, baixa imunidade do indivíduo, ele se expõe mais aos efeitos do coronavírus. Então, estimule, cuide da saúde mental do seu paciente. Segundo, estimule o uso correto dos medicamentos. Aí você está, evite interrupções. Isso pode acontecer? Sim. Principalmente alguns pacientes da saúde mental, eles podem ter dificuldade de tomar medicação. Então, precisa ter paciência de explicar, mostrar um cuidador, responsável, como eles devem cuidar, principalmente após a alta de uma enfermaria, ele possa entender de maneira clara para que possa se ajudar. Ajude as crianças idosas a se expressarem. Não só as crianças idosas, a OMS fala isso, mas a todo mundo. Profissionais de saúde estão na lei de emprego também. Expressem, falem do seu sofrimento, da sua ansiedade. Não tenham vergonha de mostrar que está sentindo uma dor e estão cansados também. de quarto, repita as informações sempre que são necessárias. E aí, é uma falha muito grande que acontece às vezes com o paciente que recebe a aula. A população, às vezes, não está assistida porque não compreende a linguagem que está sendo falada. Então, possivelmente, não paciência, mais demais, com amor, repitam, se precisar, repitam, escrevam, façam um desenho, o que for. mas faça salindo ali aquele paciente e o cuidador entendendo o que ele precisa daquele apoio. Por fim, para a gente abrir a nossa discussão, eu desci algumas orientações finais. Primeiro, fique atento a seus sentimentos. Você que é profissional de saúde, muitas vezes, não entende porque você está com a dor de cabeça, porque você está irritado, porque você está desconcentrado, mas atentem. Você está passando, pode estar passando com um sofrimento. Então, peça ajuda. Segundo, tente relaxar e fazer atividades prazerosas. E aí, é importantíssimo que, mesmo durante o plantão, você tenha alguns minutos para descansar a sua mente, seu corpo, e fazer algo que você goste. Eu sei que equipamentos que muitas vezes nas UTI são proibidos, não é recomendado se levar bolsa, nem o tecido, mas se você puder sair um pouco do setor, descanse, faça algo, não fique em excesso de informações, lendo, para que você não consiga relaxar. Então, relaxe. Terceiro, passa sempre exercícios físicos regulados, mas que comprovar, não só durante a pandemia, mas após a pandemia também, a gente precisa ter essa prática, porque vai diminuir muito seu nível de estresse e a possibilidade de você entrar em depressão. Passa alimentação saudável, e alimentação saudável não é aquela coisa que você vai passar fome. agora não é o momento de fazer dietas extravagantes para emagrecer, você tem que se alimentar bem, procure fazer lanches, sim, em intervalos, mas cuidado com o excesso de lanches industrializados, que pode favorecer que seu organismo fique fraco, por mais que você coma bastante, que seu organismo monologicamente fique fraco e vulnerável ao coronavírus. Quinto, durma bem. E aí, vai uma dica que eu não falei até agora, deixei para o final, mas, existe quando a gente dorme um hormônio chamado DH, o hormônio do crescimento. Numa criança é igual a quantidade, mas na gente também tem esse hormônio. E esse hormônio, gente, ele faz um pico sanguíneo, um plato, digamos assim, um pico sanguíneo, quando a gente dorme. Mas não é dormir só de dormir, é quando você sonha. E daí é importante sonhar. E ele age, principalmente, em intervalos de nove e meia da noite e uma e meia da manhã. Quando você dorme e esse hormônio se eleva, você regenera as suas células, não só físicas, como cerebrais. Você estimula o seu sistema imunológico a combater qualquer infecção. Você aumenta seu metabolismo, diminui a incapacidade de você engordar. Você destrói as cargidas e as células cancerígenas, evitando que você divulguem o câncer. Então, o sono é extremamente fundamental. Eu costumo brincar, mas eu digo é a pura verdade. Em tempo de pandemia, alimentar-se bem, dormir bem, é tão fundamental quanto o ar que você respira. Então, tem que ser sua prioridade também dormir. Ah, mas eu estou no plantão noturno. Mas você não está no plantão todo o dia. Então, no dia que você não está no plantão, tenha um engenho do sono. Dividue a parede eletroeletrônica, diminua a luz, diminua o barulho, procure descansar sua mente. Ah, mas eu não consigo. Existem várias formas de você dormir, com meditação, com relaxamento, com alguma medicação, com algum fitoterápico, mas não se esqueçam de dormir. Dormir é tão importante quanto beber água, porque senão, não precisa nem do coronavírus. Você mesmo está se destruindo, porque não dorme. Por fim, pratique a solidariedade. Por que eu estou repetindo tanto a solidariedade? Porque é muito difícil. Alguns profissionais de saúde dizem para mim, o profissional já já doou o plantão, já me dou o tanto. A solidariedade não é só quando você está na linha de frente. A solidariedade é quando você presta um cuidado, um acolhimento a uma pessoa, o seu vizinho, que não pode ser indicado, quando você se prontifica e compra alguma coisa para o mercado para ele, quando você liga para um tio, um primo mais distante, olha como você está se sentindo. Dá atenção para a pessoa e praticar a solidariedade. E muitas vezes as pessoas não estão precisando de alimento ou de dinheiro. É importante também, mas elas estão precisando que alguém acolha e escute. E aí você não precisa ser psicólogo, formado, com o psiquiatra, não. Escutar o outro é saber. Eu estou aqui disponível para te acolher e estou aqui disponível para te ajudar. Isso a gente tem que praticar dentro e fora dos plantões. A gente tem que praticar dentro da lei de frente e fora. A gente tem que praticar com o paciente dentro da nossa pescada. então, por fim, eu quero agradecer a todos vocês a vir esse canal para a discussão. Eu não quis trazer tantos artigos científicos dessa vez porque eu acho que era mais importante focar nesses quatro pilares. Cuide de você, cuide do teu social, cuide do seu trabalho e cuide da tua comunidade. Isso é extremamente importante, esse pilário. E dentro de você, cuide do seu corpo transformei. Porque o EPI interno é tão importante quanto o EPI externo. Então, coma bem, durma bem, dê, trate, trate você com uma prioridade também e trate o outro com amor e com prioridade também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor Gustavo. Pessoal, a gente vai só ajustar aqui a câmera um pouquinho. iremos passar para a parte da discussão, das perguntas. Fiquem à vontade para escrever aqui no nosso chat possíveis dúvidas ou comentários. Estou vendo que algumas pessoas já estão colocando. Vou começar aqui pela Maria Rosemary. A Maria Rosemary desculpa, gente. A Maria Rosemary já enviou um comentário. Parabéns, o doutor Gustavo foi uma excelente palestra. Minha pergunta é, como você está cuidando do seu EPI interno? Como você está se cuidando como psiquiatra neste período, atendendo os profissionais de saúde que estão na frente, na linha de frente, na frente de trabalho? uma excelente pergunta, né? Essa pergunta, quando eu trago essa informação para vocês, eu aplico para a minha vida também. Não é fácil, né? A gente está o tempo todo em uma máquina, um computador que a gente possa se programar para poder dizer eu vou fazer todo o tempo para o estudo que eu estou propondo. Mas uma coisa eu tenho, eu me esforço para dormir bem, se alimentar bem, me distrair. O que tem me tirado muito apoio é a família, os amigos, né? Os meus filhos também, tem sido uma forma de distrair também. Não dá nem para dizer assim, eu vou ficar só eu estudando sobre isso porque as crianças requerem atenção também. Isso tem sido uma forma boa, tá? Eu, de vez em quando, confesso também o câncer. E aí eu tenho o meu direito de pedir ajuda, né? É uma das coisas que a gente pediu. Eu confesso, olha, estou precisando de um ouvido amigo, né? E aí a gente vai interagindo com isso aí, porque é uma coisa importante. Se for psiquiatra também adoece, né? Porque a gente pega ajuda. A máscara, eu vou responder. Pode ir lá? Então, gente, por enquanto, a gente não está usando máscara porque fica melhor o áudio, né? para vocês nos entenderem. Mas a gente está aumentando aqui a distância, tá? Eu vou tirar a máscara. Eu já estou na santa maior que está ali, tá? Pronto. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Pronto, vamos continuar. Então, a Dorente de Fátima também agradeceu. Melícia Amaral, né? A Maria Betânia, a Melícia Amaral, ela escreveu aqui no nosso chat, excelente palestra. O doutor Gustavo, ele vai fazer os comentários posteriormente, desagradecimentos, tá certo? Para a gente juntar tudo. A Maria Betânia escreveu, parabéns pela palestra. Atuo como assistente social em uma ONG que atende crianças e adolescentes. no momento, temos um beneficiário de três anos que, às vezes, está ficando sem dormir devido aos traumas vivenciados recentemente. Ele presenciou o assassinato do pai. Maria, não sei se você, a intenção seria um comentário ou se vai complementar com uma pergunta, tá certo? Se for, por acaso, complementar com a pergunta, eu gostaria... Ah, você colocou agora. Como proceder? Bem, primeiramente, no caso desse, é escutar. Deixar a pessoa, como eu falei, a OMS Clases também, estimule as pessoas a falarem sobre seus sofrimentos. Porque isso alivia muito alguns de um sofrimento inteiro. Mas, além disso, a questão de não dormir, que é um preocupante não só para ele, mas para todos nós, existem várias formas de você estimular a pessoa a dormir. Cotação, 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 acalme, para estimular a meditação, o pessoal com o Maicon, né? Existem coisas naturais, que a mente fazia um chazão para a mandila, capim santo, algo natural que você possa estar fazendo para ajudar. Se nada disso resolver, aí você deve procurar a rede de atenção psicosocial, aí, Maria Bethânia, de onde você sente, né? Maria Bethânia não se apresentou aqui. Pronto, mas na sua cidade, né, sobre esse momento, nós temos uns CAPS, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que atende crianças, adolescentes, adultos, pessoas com sofrimento de drogas, qualquer tipo de sofrimento mental, os caras estão abertos, né, para que possa te apoiar e te ajudar. Mas, primeiramente, pense, fazer essas práticas, né, de relaxamento, hipoterápico, chato, para que a pessoa possa lidar bem. É uma criança, 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 é um caso que ela trouxe, compartilhava. Isso. Mas é uma criança, é uma criança, Isso. Você quer complementar a Márcia? Márcia, que, como eu apresentei no início, tá? Vou mandar o link. Para a saúde mental, ela vai complementar essa pergunta que a Maria Bethânia fez. Boa tarde, a todos e todas. Eu sou Márcia Neto, Cerapeuta Ocupacional de Formação. Muito bom. Aqui na SES. Eu trabalho na área técnica, a gente com o Gustavo, apoio alguns géneros, sou responsável pela RAPS também, pelos procedimentos, enfim. No caso, dessa criança de três anos, que a Maria Bethânia socializa com o Rússco, nós sabemos que algumas atividades ajudam muito porque uma criança de três anos gosta de brincar, gosta de desenhar. E aí, só reforçando o que o Gustavo falou, vamos ofertar a essa criança o espaço para ele se expressar através do desenho, da brincadeira, para que ele possa trazer nos seus desenhos, na sua forma de se expressar, todo esse sofrimento. E, como bem o Gustavo falou, nós temos uma rede de atenção psicossocial, eu não sei exatamente de onde tu és, Bethânia, mas nós temos CAPES infantis, nós temos CAPES 1, nós temos uma atenção primária que acolhe e que nós precisamos estar sempre em cargo com esse cuidado territorial. é óbvio que, possivelmente, depois, dá na frente que o Gustavo falou, há possibilidade de medicação, não é o Gustavo, mas, primeiro, vamos tentar outros processos, outra forma de cuidar, reforçando o vínculo, reforçando o cuidado do território. Então, nós temos uma rede de psicossocial que traz vários equipamentos, vários cuidados com foco no território, numa discussão diferenciada, num cuidado compartilhado, num saber interdisciplinar. Pronto, então, a gente vai continuar lendo aqui os comentários e as perguntas. A Carolina Arribas, que é médica do Instituto de Olhos do Recife, Prefeitura de Igarassu, ela enviou um comentário, parabéns, a palestra não só para esse momento de pandemia, mas para a vida. A Thalita Cavalcanti, também, referiu a ótima palestra. A Ximene Vastoncelos, obrigada. O profissional de saúde precisa desse apoio psicológico, os tempos estão cada dia mais difíceis e precisamos nos unir para vencermos. E sem uma boa saúde mental, nada disso seria possível. Alguns profissionais de saúde estão afastados dos seus serviços e é um sofrimento mental intenso dentro das suas casas. Aí, ela faz uma pergunta, doutor Gustavo, alguma dica para esses profissionais que, inclusive, estão sofrendo por seus colegas que estão na ativa? Sim, excelente. a sugestão que eu dou para o profissional de saúde, que precisou se afastar com a licença com algum sofrimento mental, que eles não se preocupem, que seus colegas na linha de frente vão ser tentados, estão sendo tentados, e que você diga para eles, olha, vamos sair nesse tempo de um pouco de redes sociais, evite buscar informações de como é que estão os colegas, de como é que estão os pacientes, cuidem primeiro de você, alimente a sua mente, diga para essa pessoa alimentar a mente dela para que você é boa, ler, ouvir, assistir, porque se ela se concentrar só na linha de frente, mesmo que ela não esteja fisicamente lá, ela vai continuar adoecendo. Então, a ex-profissional diga, estimule, alimente, vamos cuidar da sua mente, isso é emocional, ah, mas isso não está dando conta ainda, então pode procurar ajuda sim, apoio psicológico, cada rede hospitalar que atende o programa vivo, a própria Secretaria de Estadual de Saúde, como é que é, núcleo de apoio dos servidores, também está disponível esse apoio online, tanto psicológico quanto médico, para esses funcionários servidores ou colaboradores do hospital, que eles chamam, para que possam sentir-se acolhido. Como pessoa, você, deve estar buscando também apoiar, e colocando disponível, ouvindo essa pessoa sem crítica ou sem palavras prontas para dar resposta, apenas ouvindo, já vai ser muito bom para esse profissional ficar adoecido. A Maria Bethânia complementou aqui, Bethânia, a sua pergunta, ela pergunta se tem um cápsio infantil na área de nova descoberta, e em relação ao caso que ela compartilhou aqui, se a mãe poderia levar a criança ao CAPES, ou será necessário ser encaminhada pela unidade de saúde da família? Perdoe, 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 perdoe. Bethânia, Maria Bethânia, a primeira regional de saúde, tem cápsio infantil sim, tem cápsio 24 horas, tem cápsio adulto, a demanda do cápsio, ela pode ser por encaminhamento, mas também por demanda espontânea, e aí a gente precisa ver o distrito, que o cápsio pode ser encaminhado, então a gente pode ir dialogando com você, porque aí nós estamos falando de nova descoberta, então nós temos o cápsio, nós temos o cápsio Clé-Alasé, nós temos o cápsio Saúl de Rocha, então acho que a gente pode conversar com você para referenciar o cápsio, meio que século, porque o apneio regional de saúde, ela é dividida por distritos, então a rede, ela tem cápsio, ela tem cobertura sim do cápsio Infantil, e não precisa necessariamente ser encaminhado pela unidade de saúde da família, existe uma demanda de espontânea, o cápsio está, estão de portas abertas, estão acolhendo casos novos, de todas as doze regionais de saúde. A Juliane Ribas, ela fez o comentário, excelente palestra, doutor Gustavo, sempre com ótimas orientações e informações baseadas na ciência, se são para além da pandemia. Forte abraço. Se mais alguém deseja fazer comentários ou perguntas, nós estamos, vamos aguardar só mais um pouquinho para fazer a finalização dessa web, tá bom? A Daniele, Daniele Cristine, parabéns, sempre muito importante falar sobre cuidados, e neste momento, mais ainda, feliz por você ter falado nos NUAPS, são instrumentos fundamentais, sobretudo neste período atípico. Vocês gostariam de comentar? NUAPS? Ou seria o SCAPS? Não sei, ela escreveu NUAPS, mas vai comentar. NUAPS do estado, é um núcleo de defesação psicossocial, um núcleo de defesação. Sim, desculpa, é porque eu não tinha ditaque, eu não conseguia. Mas assim, veja, é extremamente importante, por quê? Todos os serviços, os artigos que eu li, não só os chineses, mas também de outros países na Itália também, mostram a importância de ofertar serviços bem articulados, de acordo psicossocial, aos profissionais de saúde, sejam da linha de frente ou não. A Secretaria de Estado da Saúde já articulou-se, já tem esse serviço disponível, a Universidade Federal também tem esse núcleo de apoio ao servidor, e cada instituição está se criando, ou seja, já tem que estar fortalecendo os espaços que apoiem os profissionais de saúde, ou sejam criados. E aí, pensando na questão da responsabilidade e agrado, o núcleo de apoio aos profissionais que estão ainda conhecidos ou estão em tratamento, por conta do coronavírus, seja no hospital, seja em quarentena do auxiliar, no tratamento do auxiliar, que possam receber um apoio, uma mensagem sobre isso. Isso fez muita diferença por mim aos profissionais na cidade de Antá, na comunidade da China, porque eles se sentiam um pouco mais abandonados. Eles se sentiam assim, pô, se adoecer, eu não posso mais estar na minha frente, é como se quem só olhasse para mim era a minha família. E aí, eu recebia mensagens de apoio, de solidariedade, fazia ser pessoas acreditarem, que iam voltar para cuidar do paciente. E tem casos bem bonitos, eu achei, foi de um apoio na assistência social, que prestou atenção e cuidar da família de um médico, que estava lá na província, e precisou se afastar por causa do coronavírus, e ela deu todo o apoio. E esse profissional, ele disse, olha, eu só dormia depois que eu falava com ela. Ela só dormia depois que eu tinha a certeza, a tranquilidade no coração que minha família estava sem assistir. então, esse apoio, que vai para além de uma alimentação de dinheiro, é só de ouvir, dizer, olha, conta comigo que eu estou aqui, isso faz a atenção muito grande, e até no sono, que é tão importante para as pessoas. Então, vai essa sugestão, os que já existem, os que já estão no servidor, expandam esses atendimentos, usem mais e mais a tecnologia, a telesaúde aqui, já está com a presença da teleconsultoria, com os profissionais, algumas especialidades com a teleconsulta, também, com as doenças raras que não podem sair. Então, a gente está expandindo a telesaúde, não só nesse novo aqui presencial, mas também onde tiver capitalidade na gerenciária e regional de saúde, para cuidar dos servidores que precisam. É verdade. E aqui, uma pergunta muito interessante da Daniela e Cristine, sobre o EPI interno. Ela pergunta, doutor Gustavo, se esse termo é seu e se podemos usar para usar nas citações. Isso, Daniela. É verdade. Esse foi o que criei, viu, Daniela? Mas, assim, fique à vontade para usar, está certo. Depois de ter lido tantos artigos, e disso, eles falam muito mental health, cuidado, saúde mental aos profissionais, falam só das pessoas com Covid, mas muito profissionais de saúde também. E aí, eu criei esse termo, EPI interno, que é o que não seria assim, por que não chamar de nossa saúde mental, né? E mostrando que cada vez mais a melhor forma de cuidar de combater o coronavírus não é só se proteger do EPI externo, o EPI interno, porque é o corpo, né? Se é um emocional fortalecido, isso dá uma frase. Então, cuidar sim, fique à vontade, o Daniela. O EPI interno é de todos nós. Márcia vai complementar. Não, um pouquinho da pergunta de Maria Bethânia. Nós temos, cuidando de criança no Recife, nós temos o Zaldo Rocha, porque o Cléa, ele é de adolescente. E aí, na tela, tem o telefone da Gazan, 384-581, e vocês podem, você pode entrar em contato com a gente, amanhã eu estou na área e eu te passo o endereço, porque realmente eu estou sem o endereço da rede, daqui, Maria. Mas é demanda espontânea sim, o Zaldo Rocha, e aí eu passo para você o telefone, porque aí você liga e vê como, a questão do acolhimento. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é que os CAPs estão funcionando sim, casos não estão sendo adunicidos, faz um escudo inicial, o escudo dessa família, e vai ser pensado, diante de toda essa pandemia, um projeto terapêutico, singular, compartilhado de uma forma que não precisa estar tanto na rua, né, seguindo as normas do Fique em Casa, mas cuide-se. Ótimo. a Maria Rosimere enviou uma pergunta, como vocês, médicos da área da saúde mental, estão instruindo aos outros profissionais com relação ao medo de adoecer, infectar outras pessoas, e com medo da morte? se eu me pergunto, quando eu atendo, eu atendo em uma unidade hospitalar, que trabalha com atendendo as pessoas com escolas na vida, e lá os profissionais vêm para mim, eu deixei exclusivamente o horário para atender os profissionais, médicos, igreja, e os profissionais todos técnicos que precisam ter dificuldade de saúde mental, e muitos chegam com essa dúvida, Notório, os artigos da doutora Gil, ela mostra isso, que o medo, a raiva, a incerteza, a insegurança, a contaminação deles, ou dos seus familiares, é muito grande para os profissionais, estão na linha de frente. E aí eu sempre começo trabalhando com essas pessoas o que são mitos e o que são verdades. E muitos chegam com essa famosa a questão sobre o limite. E aí a gente vai trabalhar se está afastado do atendimento, não é só porque tem uma diabetes, uma hipertensão, não é só porque tem isso, tem aquilo. É o quanto você está protegido emocionalmente também para estar ali na linha de frente, porque a gente sabe que se você não tiver uma boa saúde mental, você pode errar no procedimento de cuidar com a vacina. Então é fundamental. E aí eu começo a trabalhar a seguinte, de verdade, depois comece a verificar como está o sono dessa pessoa. É notório, quem não dorme vai acontecer de alguma forma, ou do corpo, ou do emocional, basta as suas defesas tecnológicas. Segundo, eu pergunto como está alimentação. Tente fazer uma psicoeducação sobre a alimentação também dessas pessoas. Terceiro, eu estimulo que ela tem práticas prazerosas, sei lá, exercícios físicos, qualquer coisa que ela goste, se eu jogar um videogame, alguma coisa que sinta que ela está tendo prazer ali, que tira o portamento dela. E quarto, eu estimulo muito, olha, cuidados com o excesso de informações. Eu sei que você trabalha na linha de frente, tem que ler protocolos, tem que ficar o tempo de revisão de informações, mas quando você tiver seu intervalo, você tenta relaxar. Com essas sugestões, já muda muito a qualidade da saúde mental dos profissionais. alguns vão precisar de algum tipo de psicoterápico pra dormir ou pra ansiedade, alguma medicação realmente psicodiópica, alguns já tem, a gente sabe disso, que durante a pandemia quem já possui algum sofrimento com depressão, ansiedade, pode piorar durante a pandemia e reforça o tratamento também psicológico, psicoterapia e medicamento todo. A gente sabe que alguns profissionais se culpam por estar em adoecendo, a gente tem por esse apoio, então eu sei o que falo. Primeiro, a partir do que ele traz, quebrar os mitos e o que são verdades sobre o coronavírus. Segundo, estimular as diferentes pilares, a alimentação, o sono e atividades que fazer obras. A partir daí, esse profissional vai ser recuperando. Geralmente, eu reavaliou ele por uma semana ou mais para ver como está funcionando o caso. E aí, a gente trabalha aqui, com acompanhamento psicológico, seja online ou presencial, o acompanhamento médico é fundamental. E aí, o profissional pode falar sobre as questões. E vai para além do coronavírus e ele vai ser acolhido. Ele volta a ser um profissional na lei do trem. E melhor ainda, mais sensível, mais habilidoso para cuidar de pacificação militar que estão tomando o vírus. Os estudos chineses mostram isso, que alguns profissionais da lei do PT não sabem manejar os cuidados de saúde mental, principalmente com vários depressivos, ansiosos, de pacientes com os brutos ou muito torno mental na linha de frente. Então, se o paciente, por exemplo, é para uma UTI, é para uma enfermaria porque ele está com o coronavírus, muitas vezes, a questão não é só da medicação, da interação medicamental, isso é uma coisa que se dá fora de esclarecimento que um profissional de saúde médico, que ele ficou, possa dar ao paciente. E aí, é uma coisa muito desumana que o enfermaria infelizmente não pode ter acompanhante. E a gente sabe quanto é importante ter um acompanhante, um amor, um familiar amigo para a recuperação do paciente. Mas, infelizmente, pelo risco de contaminação, tanto na UTI, quanto nas enfermarias, o paciente não pode ficar com o familiar. E aí, quem vai buscar ajuda? O profissional de saúde. E o profissional de saúde precisa estar bem emocionalmente para poder cuidar desse paciente. Então, gente, já chegamos ao final do nosso webinar. O período previsto. A gente vai finalizar aqui com o comentário da Maria Bethânia e depois passar para as palavras finais dos presentes. Tá bom? A Maria Bethânia perguntou qual o melhor horário de entrar em contato com, acredito que seja, com a área técnica aqui apresentada, com a Márcia ou o doutor Gustavo. Então, eu já passo para eles para te responder e fazer a palavra final. Oi, Maria Bethânia. Eu sou Márcia Neto, como me apresentei, sou terapeuta profissional de formação e técnica da saúde mental aqui no nível central do Estado. Durante o dia, enfim, a partir das oito horas, você já pode ligar para o nosso número e a gente pode ir dialogando sobre todas as possibilidades de cuidar desta criança que você nos apresentou aqui nesse momento. E amanhã, super tranquilo, na área, você pode me ligar, eu vou estar na área, mas tem sempre um técnico na área de saúde mental aqui na SES, então, por aqueles números e também nós temos o próprio e-mail da Gazan, que eu posso também socializar para que você, a gente possa discutir o caso, mas dá uma ligada que a gente vai poder te ajudar, certo? E aproveito para agradecer esse momento, reforçando o que Gustavo nos falou, esse é o momento da gente se cuidar, estar bem, dentro da medida do possível, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa, das pessoas que nos são queridas e também de quem a gente se dispôs a cuidar. Então, os CAPS, eles estão em reforço, eles estão em portas abertas, os casos novos estão sendo atoríticos, nós precisamos, de fato, estarmos juntos no sentido de tentar o máximo possível que essa pandemia termine e que não leve tantas pessoas e que a gente possa se cuidar e cuidar do outro. E aí, como o Gustavo bem falou, nós temos os nossos EPIs, que eu amei também esse termo, EPI interno, para a gente cuidar, né? E eu falo sempre quando eu vou para as regionais de saúde, quando eu tenho a oportunidade de que, quando nós pensarmos em saúde, lembrarmos de que sem saúde mental, não temos saúde nenhuma. Eu quero também agradecer a Tela Saúde e deixar o convite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E dia 27, a gente vai estar falando também um outro tema, né? E vai trazer muito, né? Sobre o tratamento na linha de emprego. Puxando um pouco para a questão das interações que são psicológicos, situacionais, com pacientes, pacientes com situacionais, das integrações também medicamentosas, né? Medicamentos que são usados no protocolo probílico, medicamentos da saúde mental, Falar um pouco da disponibilidade, o que é que a rede, O que é que a assistência de farmacêutica tem disponibilidade também, né? de orientação central do nosso paciente de aperto, a medicação na Secretaria de Estadual de Saúde, na formação do Estado, e também agradecer também, né? A cada um que pode contribuir, participar. E aí, por fim, eu queria encerrar o seguinte, porque eu trago, o que eu faço, eu tento fazer, né? Eu sei que a gente faz, fala muito, e a gente não consegue implementar tudo, mas tem três princípios básicos, né? Que eu tento fazer. Cuidar de mim mesmo, cuidar do outro, cuidar do território, da comunidade, né? E aí, desde esse final, eu queria dizer que, cuidando de mim, eu procuro alimentar, me impedir, colocar coisas boas na minha mente, porque as coisas negativas, a gente se acostuma um pouco mais fácil com elas, de ter mais cobertores. E nunca esquecendo de pedir ajuda. É muito difícil a gente passando pedir ajuda, mas não tenha vergonha. Peçam ajuda, é difícil, mas falem, né? Deu seu sofrimento. estimule o outro a falar do seu sofrimento. Vocês vão ver que vocês vão se tornar uma pessoa muito mais sensível. Essa pandemia vai se tornar mais pessoas sensíveis à escuta, ao acolhimento, estimulando uma rede de solidariedade. Não só que dá uma cesta básica, dá um dinheiro, mas uma rede de solidariedade que escute e acolhe o sofrimento do outro, o seu próprio sofrimento. Então, vocês que estão ali de frente, realmente se cuidem. Dia 27, a gente vai estar aqui podendo fazer essa roda conversa, trabalhando as interações psicológicas e medicamentosas na linha de frente com o COVID. Tá bom? Muito obrigado. Então, em relação a essa agenda que o doutor Gustavo acabou de mencionar, vocês podem conferir no nosso portal, neste endereço que está projetado aqui, telesaude.br.gov.br barra teleeducação barra agenda. Nesse endereço tem todas as agendas de web palestras que estão sendo, que estão acontecendo, né, neste mês e as que estão também sendo agendadas para o próximo mês. E, especialmente com o doutor Gustavo, a próxima será no dia 27, mas a gente tem outras. Na próxima semana teremos todos os dias, exceto dia 21, mas os outros dias úteis teremos web palestra nesse horário da tarde. E a gente também convida vocês para acessar o nosso canal no YouTube, telesaude.seis.br que está projetado aqui. E o nosso endereço no Instagram, telesaude.seis.br. no canal no YouTube. Posteriormente, essa gravação vai estar lá disponibilizada, certo? Vocês vão poder acessar. E falando em gratidão, né, que a gente aprendeu tanto aqui hoje com o doutor Gustavo. A gente sabe o quanto que a gratidão faz bem para a gente. Representando a equipe do Telesaúde, eu agradeço a equipe técnica da Saúde Mental, né, representada aqui por base, a gerência de Atenção Saúde Mental e também pelo doutor Gustavo que é consultor técnico da equipe e que tem trazido momentos muito confortantes para a gente aqui, mesmo diante de toda essa correria, esses momentos atípicos que a gente está vivendo. E aqui eu vou ler uma mensagem de gratidão muito bonita, acho que o doutor Gustavo vai gostar, que a Carolina Ribas enviou. Obrigada, a CES. E é o meu querido irmão, o doutor Gustavo Arribas. Que lindo, né? Obrigada. Então, gente, foi um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês. A gente enviou o abraço virtual aqui, né, o teleabraço. E a gente se encontra na próxima webpalestra que está agendada para segunda-feira, a próxima segunda-feira à tarde, que vocês podem conferir no nosso portal, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer enorme. Tchau. 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 Tchau.